No dia 1º de fevereiro de 87, 559 parlamentares começaram os trabalhos para aprovar a nova Lei Suprema do Brasil. Tive a honra de estar entre esses 559 parlamentares. Não tive a honra de participar dos trabalhos da Constituinte porque no dia 15 de março deste ano assumia o Governo do Estado do Paraná. Então, embora, Sr. Mozarino, meu nome conste impresso na Constituição e, por isso, muitos me indagam se fui constituinte ou não. Não fui constituinte, apenas tive a honra de estar presente no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Foram necessários 18 meses de discussões até que a carta fosse finalmente promulgada no dia 5 de outubro de 88. Era substituída a carta magna imposta pelo regime militar em 1967. Aquele momento consolidou o processo democrático brasileiro, como afirma o ex-ministro Nelson Jobim. A carta à Constituição de 88 é moderna e com grande preocupação social, marcando a redemocratização do país e opondo-se a qualquer forma de autoritarismo, privilegia os direitos humanos totalmente desrespeitados durante o período anterior. Através do artigo 150, parágrafo 11 do Ato Institucional nº 14, chegou-se mesmo a legalizar a pena de morte em variadas circunstâncias, como em caso de guerra revolucionária ou subversiva, para citar apenas um exemplo. Não me canso de repetir que a queda da desigualdade e a redução da pobreza de expressivas parcelas da população tiveram início em programas de transferência de renda garantidos pela Carta de 88. Faço referência a esse fato porque estamos acostumados a verificar a comemoração do até exagerada que fazem quando anunciam que milhões de pessoas deixaram a faixa de pobreza no país, sem reconhecer que ações pretéritas foram realizadas que promoveram a melhoria da qualidade de vida da população do país, especialmente a partir da Constituição de 1988. Cito, por exemplo, a rede de proteção social no Brasil não se resume ao programa Bolsa Família, mas tem se desenvolvido principalmente a partir da Constituição de 1988. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Fundo Rural, criado em 1971 no regime militar, pagava meio salário mínimo ao lavrador pobre a partir de 65 anos de idade, benefício que foi ampliado para um salário mínimo com redução da idade da aposentadoria em decorrência da determinação constitucional de universalização da Previdência. Recordo ainda que o benefício da prestação continuada da Previdência Social atende aos idosos com mais de 65 anos e à pessoa com deficiência. Os dois programas são os grandes responsáveis pela redução da indigência de milhões de brasileiros, com origem na Carta Magna de 1988. Em 2009, a Previdência Rural atendeu 8 milhões de aposentados, a um custo de 40 bilhões, e o benefício da prestação continuada, 3,1 milhões de idosos e deficientes, a um custo de 16,8 bilhões. O Bolsa Família atendeu 12,3 milhões de famílias ao custo de 12,5 bilhões. Portanto, há aí parâmetros para avaliação dos brasileiros e o reconhecimento das ações que precederam ao atual estágio de governo no país. A Constituição cidadã foi retratada de forma primorosa em muitas passagens do histórico discurso proferido pelo doutor Ulisses Guimarães por ocasião da sua...